Louvai ao Senhor Pois a sua misericórdia dura para sempre Louvai ao Senhor Invocai o Seu nome Fazei conhecidos entre os povos os Seus feitos Louvai ao Senhor Pois a sua misericórdia dura para sempre Louvai ao Senhor Pois a sua misericórdia dura para sempre Buscai ao Senhor e a sua força Buscai a sua face continuamente Porque Deus é bom Louvai ao Senhor Pois a sua misericórdia dura para sempre Louvai ao Senhor Pois a sua misericórdia dura para sempre Cantai ao Senhor em toda a terra Anunciai de dia em dia a sua salvação Louvai ao Senhor Porque Deus é bom Louvai ao Senhor Pois a sua misericórdia dura para sempre Louvai ao Senhor Pois a sua misericórdia dura para sempre Adorai ao Senhor Adorai ao Senhor Na velha da sua santidade Aleguem-se os céus E regozije-se a terra E muda-se em trás das mãos Senhor reina Senhor reina Senhor reina Ele reina Senhor reina Senhor reina Senhor reina Ele reina Louvai 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 Colombo Pai, aqui está a minha oferta diante do Teu altar. Aqui está, Senhor, o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Eu me rendo. Entrego, Senhor, tudo o que sou, reconheço. Senhor, morrestes por mim, vim pra Te adorar, Teu nome exaltar. Tu és a razão do meu existir. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Me rendo a Ti. Entrego, Senhor, tudo o que sou, reconheço. Reconheço, morrestes por mim, vim pra Te adorar, Teu nome exaltar. Teu nome exaltar. Tu és a razão do meu existir. Do meu existir. Do meu existir. Eu me rendo a Ti. Jesus. Eu me rendo a Ti. Jesus. Eu me rendo a Ti. Jesus. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti, Jesus Não fui eu que te escolhi Mas tu me escolheste Tudo que tenho, o que sou É Deus, Senhor Eu me rendo a Ti 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 Não há nada que eu te dê O que está em Tua presença Eu me rendo a Ti Jesus Me rendo a Ti Não vivo eu Mas Cristo vive em mim Não vivo eu Mas Tu vives em mim Jesus Eu me rendo, eu me rendo Não há lugar melhor do que estar em Tua presença Eu me rendo a Ti 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 Louvarei ao Rei dos Reis para sempre Adorarei ao Senhor dos Senhores Glorificarei aquele que vive e reina Exaltarei ao Deus de poder Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente Insondáveis são os Teus juízos, os Teus caminhos És meu escudo, meu socorro, és meu amador És meu castelo forte, és meu viver A única que é digno de receber A honra e o louvor Tu és adorado Tu és santo, santo A terra está cheia da Tua glória Senhor, Tua glória A única que é digno De receber A honra e o louvor Tu és adorado Tu és santo, santo A terra está cheia da Tua glória A honra e o louvor 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 Amém. O que o Senhor já fez por mim É motivo de alegria O que Jesus já fez por mim É motivo de regozijo Ele me salvou, me libertou Ele me resgatou do império das ervas O que o Senhor já fez por mim É motivo de alegria O que Jesus já fez por mim É motivo de regozijo Ele me salvou, me libertou Ele me resgatou do império das ervas Agora eu vivo pra Ele Porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas Eu posso cantar, eu posso dançar Eu posso pular, eu posso gritar Eu posso cantar, eu posso dançar Eu posso pular, eu posso gritar Eu posso cantar, eu posso dançar Eu posso pular, eu posso gritar Eu posso cantar, eu posso cantar, eu posso cantar Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece Atenção povo de Deus Eu quero ver todo mundo dançar, todo mundo pular Eu posso cantar, eu posso cantar, eu posso cantar Bá, pá, 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 E tudo se fez novo O sangue de Jesus me resgatou Tenho uma nova vida A tua graça, ó Deus, me alcançou E hoje eu te louvo Eu te louvo Te louvo Te louvo Eu te louvo Te louvo Te louvo Te louvo Hoje o meu abrigo é embaixo das asas do Pai Faço apenas a tua vontade e o teu querer Não há outro lugar que eu possa encontrar a paz que hoje tenho Eu te louvo Renunciei as coisas do mundo para obedecer a ti, Senhor Eu te louvo Te louvo Te louvo Te louvo Eu te louvo 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 Amém Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Vos serão acrescentadas Tudo que Deus nos dá É bom Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai Enquanto está perto Buscai o bem Para que vivas E assim o Senhor O Deus dos exércitos Estará Com gosto Buscai as coisas Que são de cima Onde Cristo Cristo está Assentado A testa De Deus De Deus Buscai E vos darei Buscai Desci desde o ventre da sua mãe E te escolhi Para reinar sobre as nações Ide e conquistai Perdi Perdi E vos darei Buscai E achareis Para trás E abri E abri Pois só tem o pé E abri Para trás Tua Palavra Oh, a Tua Palavra Meu Senhor Venho iluminar meu caminhar Hoje vivo a Tua Palavra Meu Senhor Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho Viva eficaz, mais cortante que espada Apta para discernir pensamentos e intenções Tua Palavra de Deus nunca falhar Sabedoria para a salvação que há em Cristo Segurança para todo aquele que nela crer A Escritura divinamente inspirada por Deus A Palavra de Deus nunca falhar Nela está o meu prazer Tua Palavra, Senhor Oh, a Tua Palavra Meu Senhor Venho iluminar meu caminhar Hoje vivo a Tua Palavra Meu Senhor Oh, a Tua Palavra Oh, a Tua Palavra Poder de Deus Poder de Deus que sustenta todas as coisas Tua Palavra, Senhor Escudo para todos os que confiam no Senhor Tua Palavra Meditação que nos aprova diante do Pai A Palavra, Senhor A Palavra de Deus nunca falhar Verbo que se fez carne, verdade que liberta Saúde para os ossos, refrigério para a alma É, de todo o seu proceder é fiel A Palavra, Senhor A Palavra de Deus nunca falhar Ouvindo essa palavra chegou o pé Pois impossível é agradar a Deus sem fé Estou firmado e vivo pela fé Na Tua Palavra A Palavra Que liberta A Palavra Que transforma A Palavra Que é luz A Palavra Que é Jesus A Tua Palavra, Senhor Oh, a Tua Palavra Meu Senhor Venho iluminar Meu caminhar Hoje vivo a Tua Palavra Hoje vivo a Tua Palavra Tua Palavra, Senhor Oh, a Tua Palavra Meu Senhor Meu Senhor Teu Senhor Conheci a Tua Palavra Conheci a Tua Palavra Deus Obedecendo a Tua Palavra 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 Tenho um grande amigo Tenho um grande amigo Posso declarar o quanto ele é meu amigo Tenho um grande amigo Tenho um grande amigo Tenho um grande amigo Pode acreditar Ele é um grande amigo Mesmo sendo falho Ele me aceitou Amo a minha vida Ele não me rejeitou Siga cada passo Onde devo andar Reviou o Seu Espírito Pra me consolar Me consolar Ele me livrou Ele me livrou De dor do mal Já me libertou Do pecado lá na cruz Vou te apresentar Um amigo especial Ele é filho de Deus E Seu nome é Jesus Tenho Sua força Em momentos De fraqueza Eu tenho A alegria Em momentos De tristeza Ele me deu a paz no coração Hoje tenho nova vida Tenho a salvação Ele me deu a paz no coração Hoje tenho nova vida Tenho a salvação Hoje vou Me alegrar Se quiseres que Ele seja Teu amigo também Ele está A te esperar Abra o coração 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 EsteILL E J이트 Agora amor não há, quanto amor, de alguém que deu sua própria vida em meu favor. Ele me livrou, ele me livrou, ele me livrou de todo o mal, já me libertou, vou pegar um lar na cruz. Eu vou te apresentar, um amigo especial, ele é filho de Deus e seu nome é Jesus. Eu tenho um grande amigo, eu tenho um grande amigo, eu tenho um grande amigo. Eu tenho um grande amigo, eu tenho um grande amigo, seu nome é Jesus. Eu tenho um grande amigo, seu nome é Jesus. Eu tenho um grande amigo, eu tenho um grande amigo. Eu tenho um grande amigo, eu tenho um grande amigo. A CIDADE NO BRASIL 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 Te louvarei, Senhor De todo o meu coração Contarei todas as Tuas maravilhas Em Ti me alegrarei E saltarei de prazer Cantarei louvores ao Teu nome Ó Altíssimo, Teu nome é Santo 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 é o Senhor Toda honra e toda glória Sejam bravas a Ti Só tu, só tu, só tu Santo é o Senhor Toda honra e toda glória Sejam bravas Eu Te agradeço, Pai de amor Porque novo é o meu coração Não há mais condenação Estou em Cristo Tua unção despedaçou Nenhum julgo em mim restou Sou Teu templo, sou guiado pelo Teu Espírito Teu nome é Santo 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 é o Senhor Toda honra e toda glória Sejam seja honra e toda glória Sejam honra e todas glória Sejam honra e todas glória Sejam honra e toda glória Santo, Santo, Santo é o Senhor Toda honra e toda glória Seja andada a Ti Toda boa, cada duva, todo dom perfeito Vem de Ti, Senhor Onde não há mudança Em sombra de variação Santo, Santo É oh, é oh, é oh, é oh É oh, é oh, é oh, é oh, é oh Vim adorar A Deus glorificar E exaltar E mover no Espírito O Espírito Santo Jeová, Rafa O rei, alegre, festejar O rei, alegre, festejar Para sempre louvar O nome santo do Senhor Sou filho do rei Vim adorá-lo Celebrando com toda a igreja Contigo estarei Contigo estarei És meu escudo Meu refúgio Minha fortaleza É oh, é oh, é oh, é oh, é oh É oh, é oh, é oh, é oh, é oh, eu Vim adorar Vim celebrar A Deus glorificar e exaltar E mover no Espírito, no Espírito Santo Jeová, Rafa, alegre e festejar Junto a Deus, para sempre louvar O nome santo do Senhor Sou filho do rei Vim adorá-lo Celebrando com toda a igreja Contigo estarei És meu escudo Meu refúgio, minha fortaleza Dá ordem aos anjos ao meu respeito Me guarda no alto retiro Sou filho do rei Sou filho do rei Vim adorar A Deus glorificar e exaltar E mover no Espírito, no Espírito Santo Jeová, Rafa, alegre e festejar Junto a Deus, para sempre louvar O nome santo do Senhor O nome santo do Senhor O nome santo do Senhor Sou filho do rei O nome santo do Senhor O nome santo do Senhor O nome santo do Senhor